Então, ontem à tarde, aqui na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo, bem próximo ali ao posto fiscal, teve início a esta manifestação, esse protesto dos caminhoneiros. E nós vamos pra lá ao vivo agora, onde está o repórter Isael Espíndola, que traz informações pra gente. Isael, como que está a situação por aí? Ainda existe protesto ou não? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Pois é, ainda continua aí o protesto, a paralisação desses profissionais, dos caminhoneiros. Eles estão com um acampamento bem próximo daqui, mas é uma manifestação pacífica. E o que havia atenção é de que eles poderiam fazer o bloqueio da pista, mas não aconteceu. Inclusive, agora cedo, conversei com um dos caminhoneiros, eles não querem dar entrevista, mas eles disseram que não vai haver bloqueio aqui na divisa do estado de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Eu vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar, inclusive, ali onde estão ali um grupo de caminhoneiros. A cada caminhão que passa, eles continuam ainda pedindo, né, para que esses profissionais aderem aí à paralisação nessa quinta-feira. Conforme eu já disse, o movimento é intenso, mas é tranquilo e está fluindo normalmente. Há um grande número de caminhoneiros parados em um posto de combustível aqui próximo, né, do posto de Jupiá, porque no posto de combustível esses profissionais têm um conforto aí, um pouco mais de conforto, como banheiro, ducha, água quente, inclusive a alimentação. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando, apenas orientando, né, não houve nenhuma incidência durante a noite, durante a madrugada. Os agentes de trânsito municipais também estão aqui para dar aí um suporte, mas a manifestação, como eu disse, ela é pacífica. Então, novamente, repetindo, né, Ana, não há bloqueio, está tranquilo, está fluindo. E sobre a gravação do presidente Jair Bolsonaro pedindo para que eles não paralisem, esse profissional que conversou comigo pouco antes de entrar aqui no Ao Vivo, ele falou que está aguardando uma decisão do pessoal que está em Brasília. Agora, Ana, vamos aos dados nível nacional. O Ministério da Infraestrutura divulgou um boletim sobre a situação de bloqueio nas estradas e informou que à meia-noite e 30 desta quinta-feira foram registrados 15 pontos de interdição em rodovias federais em 15 estados. Desculpa, os estados citados aí pelo Ministério e também pela Polícia Rodoviária Federal são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima e também São Paulo e Pará. Em nota, a Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logísticas criticou essa paralisação e disse que trata-se de um movimento de natureza política e dissociado aí até mesmo as bandeiras de reivindicação da própria categoria. Tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportes Autônomos. Essa nota é da Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logística. Novamente, esses pontos onde haviam bloqueios no território nacional já foram desbloqueados, o trânsito segue normalmente, a Polícia Rodoviária informou que não há no Mato Grosso do Sul nenhum ponto de bloqueio, mas sim concentração desses profissionais que estão paralisados. Enfim, a gente aguarda aí agora nova situação, né, Ana? Porque o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a categoria não faça essa paralisação. Mas os grupos, alguns grupos ainda insistem em paralisar e eles continuam pedindo a adesão de outros caminhoneiros. Ana?